Ah, quando eu pude perceber Cadê os meus sentidos, tá tudo com você Às vezes até duvido, é louco este querer Me faz voltar ao tempo, não posso te perder Devolva meus momentos, devolva o que fui Pois hoje sou você A quem eu pertenci, se regressasse não viria me reconhecer Que vida que eu vivi, se hoje viva a sua vida até enlouquecer A quem devo gritar, se até minha voz você a fez calar Se alguém me procurar, não vai me achar Pois hoje estou acorrentado e não sou nada sem você Cadê os meus sentidos, tá tudo com você Às vezes até duvido, é louco este querer Me faz voltar ao tempo, não posso te perder Devolva meus momentos, devolva o que fui Pois hoje sou você A quem eu pertenci, se regressasse não viria me reconhecer Que vida que eu vivi, se hoje viva a sua vida até enlouquecer Pra quem devo gritar, se até minha voz você a fez calar Se alguém me procurar, não vai me achar Pois hoje estou acorrentado e não sou nada sem você Sem você